Um menino nasceu O Filho se nos deu E o Principado está nos seus ombros E Ele será chamado Filho do Altíssimo Filho de Deus Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz Deus forte Seu reino é de amor e paz e verdade Pai da eternidade Emmanuel Um menino nasceu O Filho se nos deu E o Principado está nos seus ombros E Ele será chamado Filho do Altíssimo Filho de Deus Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz Deus forte Seu reino é de amor e paz e verdade Pai da eternidade Emmanuel Seu nome é maravilhoso Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz Deus forte Deus forte Seu reino é de amor e paz e verdade Pai da eternidade Emmanuel Emmanuel O que o Senhor O que o Senhor O que o Senhor Teu reino é de amor e paz e verdade Eu posso te chamar de amor e 건el Legenda Adriana Zanotto